Nos últimos dias, após a minha decisão de romper politicamente com o grupo liderado pelo vice-prefeito Rogério Almeida, onde se deu através de uma conversa de WhatsApp no dia 13 de março, pelo qual me senti profundamente decepcionado com as palavras duras e inadequadas do vice-prefeito. Imediatamente pedi desculpas, pois jamais desejaria ser um peso em sua vida e que a cruz que pesava sobre meus ombros em um momento difícil da minha vida, Deus me ajudaria a carregar. Posso afirmar a todos que o episódio é passado e que a minha pessoa não guarda ressentimento. Quanto ao exército montado para me perseguir, com ameaças e espalhando fake news, claramente no intuito de semear discórdia e intriga, de forma sorrateira e desesperadora, jamais prosperará. Continuarei sendo o mesmo vereador Lula, lutando pela aprovação e execução de projetos relevantes para o município e sempre presentes na vida das pessoas, dando atenção a todos, nas ruas e povoados. Não revidarei nenhuma das agressões, seja em grupos de WhatsApp ou outro meio de comunicação. Olhar para o retrovisor jamais. Desejo continuar, escrevendo uma nova história, junto ao prefeito Aluizinho, em busca de recursos, visando contemplar todos os setores da administração pública municipal. Vereador Lula e prefeito Aluizinho, unindo nossas experiências em prol do nosso povo. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto